Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo do Rio de Janeiro a visita da presidenta Dilma Rousseff às obras de revitalização do estaleiro Inhauma e da plataforma P74, destinada à exploração do petróleo da camada pré-sal. Essas são imagens dos funcionários ali da plataforma, também do estaleiro Inhauma e a presidenta Dilma cumprimentando esses funcionários que foram lá para acompanhar essa visita. A presidenta Dilma conheceu o dique seco, o local onde se realizam as obras, no casco da P74. Daqui a pouquinho ela vai participar de uma cerimônia e vai falar para esses funcionários. Ouviremos agora a saudação da presidenta Dilma Rousseff, que hoje nos visita aqui no estaleiro Inhauma. Você vê imagens aqui da TVNBR, a presidenta Dilma tirando a foto com os funcionários. Ela está à frente do casco da P74, essa plataforma que foi revitalizada, na verdade é um casco de um navio da Petrobras 74, que foi revitalizado para ser transformado em plataforma. É a primeira plataforma concluída para a exploração do pré-sal nos campos da seção onerosa na Bacia de Santos, onde também está em construção a plataforma P76. Cada plataforma terá capacidade de produzir até 150 mil barris por dia e comprimir 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. O prefeito do Rio de Janeiro e os ministros do Estado. Você vê imagens da presidenta Dilma Rousseff, que visita hoje, nessa tarde, o estaleiro Inhauma. Ela já conheceu o processo de pressurização do GLP, de transformação do gás natural em forma líquida e agora está ali cumprimentando os funcionários do estaleiro. Está à frente do casco da P74, a nova plataforma da Petrobras para exploração de petróleo. Ela acabou de pousar para fotografia com trabalhadores do estaleiro. Cerca de mil, 5 mil trabalhadores do estaleiro participam dessa celebração. Ela também já fez uma visita às obras dessa plataforma P74 para exploração de petróleo da camada pré-sal. É a primeira plataforma concluída para exploração do pré-sal nos campos da seção onerosa na Bacia de Santos, onde também está em construção a plataforma P76. Cada plataforma terá a capacidade de produzir até 150 mil barris por dia e comprimir 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Para essa obra, foi feita a conversão do casco do navio Petrobras 74 em uma plataforma de produção. Segundo a Petrobras, essa foi a primeira conversão de casco dessa natureza feita no Brasil. Agora sim ouviremos a saudação da presidente, da presidenta Dilma Rousseff, que hoje nos visita aqui no estadeiro Iaúma. Presidenta da República Dilma Rousseff. Eu queria primeiro dar um abraço aqui a todos os trabalhadores e as trabalhadoras aqui do estaleiro de Iaúma. E eu quero contar para vocês uma história, viu? É a seguinte história. Na vida a gente tem momentos que fica muito emocionado. Sabe quais são os momentos que você fica emocionado? Quando você lutou muito por uma coisa e vê que isso que você lutou resolveu o problema de muitos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Eu lembro, em 2003, quando muito poucos trabalhadores estavam empregados na indústria naval. Para ser sincera com vocês, não tinha 2 mil trabalhadores. E diziam para nós que tinham acabado de eleger o presidente Lula e tínhamos chegado ao governo. Eu era ministra. Então, continuando a história. Nós tínhamos acabado de eleger o Lula e eu fui para o Ministério de Minas e Energia. Naquela época, a certeza que a gente tinha era que nós tínhamos de lutar para melhorar o Brasil. E diziam para nós que não tinha jeito, que não tinha essa história da gente ficar fazendo plataforma aqui no Brasil, da gente abrir o estaleiro, criar mais empregos para tanto para os metalúrgicos, que iriam obter seus postos de trabalho quando a gente abrisse novamente a indústria naval. Era um sonho que nós estávamos absolutamente loucos. E o que eu vejo hoje aqui, mais uma vez, foi o acerto da decisão e da luta para que nós construíssemos o que fosse possível construir aqui no Brasil, ao invés. E acreditássemos na qualidade do trabalhador e da trabalhadora brasileira. acreditássemos que o trabalhador e a trabalhadora brasileira tinham capacidade de criar riqueza para esse país, gerar emprego para esse país e, sobretudo, produzir plataformas, sondas, tudo aquilo que a indústria de petróleo e gás tinha poder de consumir, demandar e ser oferecido. Até então, os empregos eram criados, eles eram criados, só que não eram aqui no Brasil, eram criados. E os japoneses e as japonesas agradeciam porque era criado no Japão, ou era criado na Coreia ou era criado em Singapura. Agora, empregos brasileiros para produzir plataformas brasileiras, para dar riqueza para brasileiros, para garantir que as empresas brasileiras tivessem a oportunidade de ser capazes de produzir tecnologia, ser capazes de criar aquilo que a Petrobras ia consumir, nós tivemos de brigar para conseguir. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês que o resultado dessa luta é o fato desse estaleiro. O resultado dessa luta é que, de quase 2 mil empregos, hoje, os estaleiros, o setor naval deste país chega a 70 mil empregos. O resultado dessa luta é que trabalhadores e trabalhadoras aqui, soldadores, operários especializados, todos nós estamos aqui num momento de congraçamento, sabendo que nós chegamos aonde chegamos, porque tivemos a capacidade de confiar em nós, de confiar no povo desse país, nas empresas desse país e, sobretudo, nos trabalhadores desse país. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui com a revitalização do estaleiro de Inhauma e também com a conversão do casco para uma plataforma que será a P74, sabendo que tem continuidade isso, sabendo que não vai faltar emprego, que não vai faltar novas plataformas, porque aqui mesmo ainda vai ter a P75, a P76 e a P77. Mas não parou aí, não, mas não parou aí, não, não parou aí, não. Por que que não parou aí? Porque nós vamos licitar do sistema de partilha, que é aquele sistema em que uma parte do óleo fica para o fundo social do país, nós vamos licitar o campo de Libra. E meus amigos e minhas amigas trabalhadores aqui presentes e trabalhadoras, só esse campo de Libra vai precisar entre 15 a 17 novas plataformas. E nós não vamos parar nesse campo de Libra. Portanto, vocês podem ter certeza que se tem uma área, um setor desse país em que há oportunidade de emprego, oportunidade de investimento para as empresas, oportunidade de nós construirmos no Brasil uma grande indústria metalúrgica, de estaleiro, de fornecimento de equipamento, é esse setor de petróleo e gás no qual vocês são responsáveis e sustentáculo. Quero dizer outra coisa para vocês. Dizem que um país só é rico quando as pessoas são ricas. Eu concordo com essa frase. Um país não pode ser rico se só um pedaço dele é rico. Um país para ser rico, todos os seus habitantes têm de usufruir da riqueza. E a gente usufrui dessa riqueza, tendo empregos de qualidade. Mas também a gente sabe, porque aqui muitos de vocês, para não dizer todos, têm filhos, netos, primos, sobrinhos, enfim, tem a criançada e a juventude na família de vocês. E aí tem uma notícia também muito boa. O dinheiro do petróleo desse país agora vai para a educação, que é o maior patrimônio que cada um de nós carrega. É a única coisa que ninguém pode tirar de nós. E aí a educação é para os nossos filhos, sim, para os nossos netos, mas também é para a formação profissional de vocês. Um país tem de formar sempre seus trabalhadores, tem de dar oportunidade para os seus trabalhadores cada vez mais melhorar, cada vez mais se aperfeiçoar. Porque vocês podem ter certeza, se tem uma coisa que muda um país, que tira um país, de fato, de uma situação de subdesenvolvimento e coloca esse país como desenvolvido, essa coisa é a educação. É aquilo que torna irreversível o combate à desigualdade, que garante oportunidades iguais para as nossas crianças, para os nossos brasileirinhos e para as nossas brasileirinhas. Eu queria dizer mais uma coisa para vocês. Eu estou aqui hoje com os meus ministros, com o ministro de Minas e Energia, o nosso querido Lobão. Estou aqui com o ministro das cidades, porque vim, fui até São Gonçalo, anunciar o monotrilho para transportar a população de São Gonçalo, que merece transporte digno de um país desenvolvido. Estou aqui também com a ministra das comunicações. E quero dizer para vocês que estou aqui também com o governador Sérgio Cabral, vice-governador Pesão. E estou aqui com o prefeito Eduardo Paes. E gostaria de dizer aos senhores, gostaria de dizer aos senhores, que hoje eu vou pedir para vocês, eu vou pedir para vocês, que a gente tenha um comportamento civilizado, educado aqui. Então eu vou continuar, eu quero anunciar uma coisa que é importante. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil. Vocês sabem disso. O mundo olha para nós. E uma das coisas que o mundo vê é a beleza do Cristo Redentor de braços abertos, que representa muito bem o Brasil, representa essa generosidade do povo brasileiro, essa capacidade do povo brasileiro de ser solidário e generoso com as pessoas. Por isso, eu gostaria de dizer que nós, do governo federal, estamos dando uma grande contribuição. Nós estamos dando uma grande contribuição à cidade do Rio de Janeiro, porque nesse dia de hoje, nós publicamos a desapropriação para poder fazer o Porto Maravilha, para devolver o Porto para a população do Rio de Janeiro, para vocês usufruírem do que está lá. E para finalizar, eu queria falar uma coisa para vocês. Durante muito tempo, nós viemos lutando para que o Brasil tivesse, de fato, um ressurgimento grande da indústria naval. Hoje, eu vim aqui e vi a capacidade que nós temos de produzir. Vi também que nós temos trabalhadores que são capazes de levantar essa produção e mostrar ao mundo que aquela que foi a segunda maior indústria naval nos anos 80, voltou e vai ser uma das maiores indústrias navais do mundo. Tem hoje no Brasil tem hoje no Brasil 70 mil trabalhadores. Eu tenho certeza que quando eu voltar aqui outra vez, nós vamos ter mais trabalhadores ainda trabalhando na indústria naval. Eu tenho certeza que vocês aqui no estaleiro de Inhaúma, o estaleiro Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o estaleiro do Paraná, o estaleiro lá de Pernambuco, todos esses estaleiros ainda serão poucos para dar conta da produção que a Petrobras, e aqui eu queria homenagear a Petrobras, que esse ano faz 60 anos. Está aqui a Maria das Graças Foster, que é a presidenta. E aí eu falo para as meninas aqui presentes, para as mulheres, é hora e a vez de vocês também. A maior empresa do Brasil é presidida por uma mulher e eu tenho orgulho de ser a presidenta desse país. Por isso, eu quero aqui fazer a nossa homenagem aos 60 anos da Petrobras. A Petrobras tem de ficar muito orgulhosa de ser a empresa que propicia pelas suas compras essa oportunidade para toda a população brasileira. Ela está devolvendo para o Brasil aquilo que o Brasil deu para ela, de ser o maior patrimônio desse país. Um abraço a cada um de vocês, a cada uma de vocês, no coração. E vamos em frente. Um beijo! Um beijo! Você acompanhou parte da visita da presidenta Dilma Rousseff às obras da plataforma P74 no estaleiro de Inhauma, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma também acompanhou o início das operações da etapa 1 do GLP pressurizado do Terminal Aquaviário de Ilha Cumprida. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR TV do Governo Federal.